O que é que nós estamos aqui a fazer, nós já nos vemos aqui há algum tempo ao canal, pelo menos no formato Motovlog, que é um dos formatos, ou o formato que qualquer motovlog gosta de fazer, eu estou aqui para falar um tópico que eu acho que pode ser importante para quem anda de mota ou para quem quer comprar uma mota para circular na sua estrutura casa-trabalho-trabalho-casa. Ora bem, então o tópico é este, será a mota neste momento, com o aumento dos combustíveis, com o aumento do preço das motas, a solução mais económica para circular, vamos ver a seguir ao intro deste canal, até já! Música 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 tem vantagens. Primeiro, é mais rápida, é mais versátil e no que diz respeito ao trânsito nem é preciso falar, não é? Porque nós filtramos o trânsito de uma forma muito mais rápida, ok? Não quer dizer que seja muito mais segura, já falamos sobre isso várias vezes, mas é mais rápida, filtramos o trânsito, enquanto que no carro temos que ir ali a aguentar remédio. Depois, o preço da gasolina, atendendo a que temos um carro a gasolina, é o mesmo, não é? Não há gasolina para motos, a gasolina é a mesma, 95, que é aquela que eu meto, não é? Embora haja pessoas que metem 98, oi lá, oh maninho, mas eu meto 95 e sempre meti. E então, só que uma mota, por exemplo, MNC, que gasta 3 litros aos 100, 3 ponto tal aos 100, ok? Há motas que ainda gastam mais, menos, há pessoas que conseguem gastar menos, mas sim, 3 e meio, por aí, se estiverem enganados, digam, por exemplo, esta mota, a Kabasaki Versys 1000, que já não é uma mota barata, já estamos a falar de uma mota na ordem dos 20 mil euros, ok? Mesmo assim, a mota, com 1000 de cilindrada e 4 cilindros, está-me a fazer uma média de 5.6 litros aos 100, o que é relativamente bom, atendendo à mota que é e atendendo à cilindrada e etc, etc. Portanto, mas falando de motas mais económicas, isto para não falar numa PCX, não é? Que é, então, essa, então, é que é uma mota muito económica. Depois, aliado a isso, há segurança, há versatilidade, há volatilidade, há segurança, obviamente que não é, logicamente, a segurança pode, por exemplo, tem causa-se cair-nos, não é? Logicamente que aí o carro sai vencedor, mas, em relação, por exemplo, há segurança e há estrutura, há liberdade de conduzir uma mota, não é? E isso só sabe quem é que conduz, como nós. Depois temos também o preço das portagens, como vocês sabem, os condutores de motociclos, como eu, que já somos condutores há muitos anos, nós temos uma redução de 30% nas portagens, ok? Pois é, isso pode não parecer muito, mas, por exemplo, quem faz a autostrada como eu, a Marante, faço a A4, faço a A3, faço a A1, não é? A A28, eu chego ao final do mês, eu se andar de mota todo o mês, imagina que eu ando de mota o mês todo, eu poupo 30% de portagens, ok? E olhem que eu não ando assim tão pouco. Outro dia, um senhor que falava comigo, em conversa, ele dizia, vai, tal, eu tenho muita experiência, o senhor a falar comigo, eu tenho muita experiência, tenho o carro está há 40 anos, já fiz cerca de 400 mil quilómetros, e eu disse-lhe assim, amigo, olha, eu não sou melhor que ninguém, não me julgo melhor que ninguém, mas eu fiz as contas, assim, por alto, faço uma média de 5 mil quilómetros por mês, há 23 anos, que assim é, 24, portanto, tenho cerca de 1 milhão e 400 mil quilómetros, na pele, cerca de 120, 130 mil de mota, e o senhor ficou a olhar para mim, disse, não pode ser, não pode ser, não pode ser, eu fiz as contas com ele, e ele disse, realmente, logo, portanto, eu comando muito, opa, eu gasto muito como se tirou, portanto, e muita portagem, portanto, em 30% de desconto, em 30% de desconto de 200 euros, não é, é muita guita, isto, multipliquem isto por 12 meses, não é, se a pessoa andar de mota todos os dias, e se beneficiar de portagens, porque há pessoas que vão de casa a trabalho, que nem sequer passam em scoots, nem em autostradas, não é, portanto, são coisas completamente diferentes, portanto, será a moto meio económico, mesmo o aumento do combustível, claro que é, a moto é mais barata, a moto é mais económica, a moto é mais rápida, é mais volátil, é mais versátil, e permite-nos ainda, ser livres, ok, que é a coisa mais maravilhosa que nós temos, quando conduzimos uma moto, é, é fazermos a coisa, é aquilo que gostamos, a nossa paixão, certo pessoal, portanto, a moto continua a ser, um meio de transporte mais acessível, tendo em conta mesmo, o aumento do preço do combustível, agora, nunca se esqueçam de uma coisa, é que, podem ter uma moto média, podem ter uma moto mais cara, mas nunca se esqueçam do equipamento que é fundamental, ok, fundamental, certo, um bom capacete, um bom casaco, umas boas lugas, umas calças, e, principalmente, umas motas, ok, equipamento esse que pode divergir de preços, onde, sei lá, um capacete bom pode rondar a partir de 400€, 400, 500, 300, 700, 800, não é, e por aí adiante, não é, como há capacetes a custarem 100€, pá, mas isso, depois, cada um é que sabe, a escolha que sabe, portanto, não se esqueçam, será a moto, o meio de transporte económico, sim, é, continua a ser, portanto, maldinha, grande abraço, vamos nos mantendo em contacto, vou, vou começar a fazer aqui uma cadeia de vídeos, ser mais cadente, ou seja, ter uma cadência mais frequente no canal, está bem, semanal, ou bissemanal, talvez, vamos ver, está bem, então vá, grande abraço, rígidos como o laço, até à próxima, e fui sozinho, malta, xa, xa, xa Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri